A cada entrevista pós-jogo, né? Entrevista coletiva pós-jogo de Renato Paiva no Bahia é um show. E os jornalistas ficam realmente pé da vida, né? Ó, eu vou ser sincero. Os canais do YouTube estão passando um paninho, tá? Os caras criticam com muita leveza, muita tranquilidade e tal. Ali na coletiva tem alguns que dão um apertozinho no Paiva, mas na hora de vir aqui pros microfones, galera, bem leve, tá? Agora, a turma que trabalha na mídia, na rádio, esses caras não estão aliviando, não. E vocês vão ver aqui o Cássio Cardoso baixando o Serol, velho, baixando mesmo o Serol no Renato Paiva. Porque o Renato Paiva merece, né, minha gente? Pelo amor de Deus, que trabalho horrível. Que trabalho horrível! E ainda tem coragem de dizer que o Bahia soube sofrer na coletiva de imprensa. Tá brincadeira, meu irmão. São 18 jogos, uma vitória, pô. 18 jogos, uma vitória. Bom, eu vou aproveitar imagens do canal do Bara Bahia, do meu amigo Rodrigo Barata, o Bara, e vou trazer aqui pra vocês alguns minutinhos do que o Cássio Cardoso falou na Rádio Sociedade. Se liga! O Renato Paiva aqui, a cada resposta, o Cássio ficava mais irritado, Cássio, porque tanta irritação com as palavras do treinador tricolor. O quê? Sabe isso? Ele começou a entrevista coletiva falando que o Bahia soube sofrer. Ou ele não tem a menor noção do que é saber sofrer, ou ele tá sendo desonesto intelectualmente. Isso é desonestidade intelectual. Saber sofrer é você não ter a bola, sofrer uma pressão de posse do adversário, de intensidade do adversário, mas não ser der chance, velho. Marcos Lippo só voltou a fazer chover hoje. Foram praticamente 10 ou 12 defesas difíceis. Impressionante. Aí ele vai lançar e diz que, ah, vocês falam que o Bahia não tomou gol todo jogo. Não tomou gol por obra de graça do Espírito Santo, meu irmão. Que cidadão sem noção é esse que tá no comando técnico do Bahia? O Bahia é estudante nessas muletas, né? Como é que usa isso como argumento? Ele tinha que ter vergonha. Ele parece um professor no laboratório de universidade, com um bocado de aluno. Ó, deu tudo errado, mas descobrimos aqui esse bunzinho que ele falou do passe longo do Marcos Lippo. Me batou o abacate, rapaz. Você vai explodir a universidade toda, você vai cair o Bahia e tá falando de passe longo, de boas saídas em alguns momentos? Rapaz, ô Fabrício, é inacreditável ouvir Renato Paiva. Precisa de adicionar de salubridade. Eu vou pedir. Sensacional. Porque é impressionante como ele usa argumentos, olha, eu uso uma palavra aqui, mas é porque é forte, porque eu não acho que ele tá fazendo isso de maldade. Eu não acho que ele tá fazendo maldade. Mas é desonestidade intelectual você falar que o Bahia soube sofrer. O Bahia foi uma vergonha. O Bahia foi uma vergonha amassado. O São Paulo não goleia porque tinha um ataque reserva. O David foi um horror. O Marinho até, né, nosso grande Marinho Júnior, né, que fez algumas dessas perguntas ao Renato Paiva, ele até tesa, né, fala, não é bem cá, professor. Esse ponto é pra ser comemorado, se o São Paulo amassou tanto, o Bahia não conseguiu chutar uma bola dentro do gol no primeiro tempo. Ele até quer questionar, mas depois o Marinho fala, não, no gol não escolheu. Ele, ah, é mesmo e tal. Esse problema a gente tem que resolver. Quer dizer, esse problema que, se você não lembra, eu nem ia falar, a gente tem que resolver. É o principal problema. Eu tava doido pro Bahia ganhar o jogo pra dizer, ótimo, ganhou, agora troque o técnico. Troque o técnico. Porque ele vai ficar arranjando desculpa numa criatividade que não tem pra botar o time em campo. Pra fazer o time ser competitivo. Esse Bahia não é competitivo, velho. Pelo amor de Deus. Eu mesmo o Bahia que jogou contra o Atlético Paranaense, só que o Atlético botou dois gols rápido. Como o São Paulo poderia ter botado. Se a bola do Nestor, em vez de ser na trave, entra, e se o Marcos Felipe, em um dos 10 milagres, não faz um, 2x0. Velho, com 10 segundos, o Nestor cabeceou dentro da área. Na linha da pequena área, praticamente. Como é que você acha isso normal? É o ano todo assim. O ano todo assim. Assim, aí vai pegar o América, que tá na zona de rebaixamento, que tá jogando muito melhor do que o Bahia. Ele quis comparar, não dá pra comparar, né, Cássio? Vai precisar ganhar. Aí eu quero saber o que ele vai fazer pra ganhar esse jogo. E eu quero fazer o que o Bahia vai fazer pra sustentar o time na Série A. Porque ele continua falando de reforços, continua falando com os reforços. Eu quero saber o que ele vai fazer pra sustentar o time. Porque o trabalho do Renato Paiva é um trabalho insuficiente pra manter o Bahia na Série A. Insuficiente. E o discurso dele é um discurso intelectualmente desonesto. O Bahia não soube sofrer hoje, não. O Bahia foi atropelado por um caminhão chamado São Paulo no Morumbi, e o Marcos Felipe fez um jogo exuberante. E uma das melhores atuações de gols na Série A esse ano foi essa atuação aí, cara. Porque o Marcos Felipe garantiu o resultado pro Bahia. Não é a decência de dizer que o time não jogou nada, rapaz? Pelo amor de Deus. Como é que você vai dizer que jogou alguma coisa? O São Paulo só foi ameaçado quando o Bahia morgou. Dois ou três lances no primeiro tempo que o Bahia não acertou o gol. Quando o São Paulo morgou. Quando o São Paulo morgou que o Bahia conseguiu realmente nos dar a sensação que ia ganhar o jogo. Só assim, dependendo do adversário. Vai lá, vai com suas desculpas, com sua conversa mole, com seus argumentos pífios e o Bahia se afundando na zona. Nenhum empate tirou o Bahia da zona. Tem que ser pro Goiás tomar um fumo, o Coritiba tomar um fumo. Pra se manter brigando, né? Porque senão pode ter já tão distância ali. 15 pontos em 17 jogos, não é isso? É isso. E o Bahia tem? 14 gols em 17 jogos é o que o Bahia tem. Falar em número? Olha o número aí, tá gritando. São os piores possíveis. É, meu amigo. Não tem como defender Renato Paiva não, tá? Já tá fazendo hora extra, ó. Há muito tempo no Bahia está totalmente perdido. Toda entrevista do Renato Paiva é a mesma coisa. Precisa de mais tempo. O grupo tá se formando. O Bahia soube sofrer. Cara, perdidaço. Perdidaço. Eu, sinceramente, eu vou ser bem sincero pra vocês, tá? Se fosse com o esporte, Renato Paiva e o Bahia, no caso Enderson Moreira e o esporte, não estariam tendo essa vida boa nas mídias sociais, não, tá? A galera que trabalha nas mídias sociais no YouTube ia criticar com força Enderson Moreira e o esporte. Se fosse o caso da gente, né? O esporte Enderson Moreira está fazendo a campanha que o Bahia está fazendo na Série A, tá? Mas aí na Bahia é muita moleza, cara. Claro que tem críticas. Óbvio que tem críticas. Mas são críticas com muita moleza, bicho. Com muita... Sabe? Cara, é... não sei o quê. Não deu certo, né? Enfim, o que dizer, né, galera? Cada um tem a sua forma de trabalhar, né? Cada um tem a sua forma de trabalhar. Mas eu estou vendo a mídia baixando o cipó em Renato Paiva. Lá ele, como vocês dizem, né? Porque tem que baixar o Serol mesmo, minha gente. Trabalho péssimo, trabalho péssimo. Cada coletiva de imprensa é um show. Até quando o Grupo Sítio vai segurar esse cidadão, pô? Ó, próximo jogo do Bahia é com o América Mineiro na Fonte Nova. De certeza vai dar aí pelo menos 30 mil pessoas. O jogo é no domingo, dia 6. Tem que vencer o América Mineiro pra respirar. Porque este empate, este empate, não tirou o Bahia da zona de rebaixamento. Como vocês viram aí o Cássio falando e como eu já falei no vídeo de pós-jogo, né? De Bahia, de São Paulo 0, Bahia 0, tá? Não tirou. O Curitiba tomou um sacode do Botafogo. Sorte do Bahia. O Botafogo meteu 4 no Curitiba. Então, Curitiba tá com 14 pontos e o Bahia é 15. Mas mesmo assim, Bahia é o 17º colocado e o Curitiba é o 18º da Série A. O América Mineiro tava jogando, se não me engano, com o Palmeiras. No momento que eu tô gravando esse vídeo, tava 0x0. E o Goiás ia jogar com o Grêmio e ainda não tinha começado o jogo, tá? De todas as formas, independente do resultado do América Mineiro, independente do resultado do Goiás, o Bahia está na zona de rebaixamento. O Bahia vai passar mais uma semana na zona de rebaixamento. Domingo, dia 6, na Fonte Nova, tem que vencer o América Mineiro. Mas tem o seguinte, hein? Tem o seguinte. América Mineiro tá com 11 pontos. 12, 13, 14. Se eles conseguem, que eu não sei, que o jogo tá rolando, eu tô gravando vídeo, né? Mas vamos supor que o América Mineiro vai perder. Mas se eles conseguem vencer, se conseguem vencer o Palmeiras, vai ficar um ponto atrás do Bahia. Vai com tudo pra cima do Bahia na próxima semana, tá? Se eles perderem, se perderem, eles vão com tudo pra cima do Bahia também. Porque a possibilidade de vencer um adversário que está dentro da zona de rebaixamento e ficar um ponto atrás. E ainda tem todo o segundo turno pela frente. Então, o América Mineiro vai pra cima do Bahia com tudo, tá? Pra vencer e somar 14 pontos. E o Bahia estacionar nos 15, ficar com um pontinho atrás do Bahia. E torcer aí pra que nos próximos jogos o Bahia tropece e o América consiga o milagre de vencer jogos, tá? Galera, o Bahia tem que vencer o jogo, meu irmão. O Bahia tem que ganhar do América Mineiro, pelo amor de Deus. Os próximos jogos é Bahia e América Mineiro. Clube Atlético Mineiro e Bahia. E Bahia e Red Bull Bragantino. Bahia e América, domingo, dia 6. Atlético Mineiro e Bahia, domingo, dia 13. E Bahia e Red Bull, domingo, dia 20. O Bahia tem que ganhar jogos. Esses três jogos, o Bahia tem que ter uma vitória, pelo amor de Deus, bicho. Enfim, até quando vai segurar Renato Paiva? Não esquece, hein? Deixa like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Tchau. 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 Tchau.